Então tá rapaziada, bora dale, meu Deus Cês não faz ideia na saudade que eu tava disso aqui, ó Cês não faz ideia, ideia, ideia Doido, isso aqui não tem pra bater Isso aqui é vida, isso aqui é liberdade, isso aqui é É um sonho, é, olha Tem troço mais emocionante, mais gratificante, mais Vamos dizer satisfatório Isso aqui, olha, não existe, não existe Muita gente fala, ah, é profissão, caminhoneiro é profissão de quem não teve opção Muita gente fala, ah, caminhoneiro é profissão de quem não teve opção Não, não é de quem não teve opção Caminhoneiro não é qualquer um que vem pra estrada E aguenta, e aguenta os perrengues que dá Ah, os trabalhos que dá Ah, o mau atendimento Às vezes o cara chega em um lugar pra descarregar Ou com o recepcionamento ali Não tem Cara, se o cara não for pra ser isso aqui, olha Não vai ser Porque tem os momentos bons Tem, é bom tudo, mas tem os ruins também Sempre tem os ruins E às vezes, olha, dá uma rolada de momento ruim Se o cara não for bom, o cara desanima De viajar Mas graças a Deus, temos aí de novo na tíbia Fazia um meizão já que eu não viajava Tava saudade do azulzinho Ai, ai, ai Bora, bora se botar Se Deus quiser vai dar tudo certo Trabalhar Jantar um dinheiro agora pra Pra agora fazer a carteira de carreto Que eu não consegui fazer Porque minha carteira tava vencida E minha carteira é de Santa Catarina Daí eu tive que renovar e transferir pra cá Pra poder fazer a de carreto Mesão parada e coisarada E agora fazer um Já vai arrumar um meizinho aí E já vamos dar a entrada na carteira de carreto E pá Mas olha, você tá doido É emocionante, Diego Chama O herói tá indo, ó O Daniel Poletilene tá rastreado Aqui bem de boinha E nós temos aqui Abastecer, dar uma engraxada no carro Comer um negócio Padar Carracão Carregar errado, né Certo é encostar Pra não ter perigo de correr pra frente Olha lá, vem as rodas Mas não tem prexinho Só passar Que sardade Que eu tava de tia azulzinha Não faz ideia, moço Você tá doido Badaninha nada O leite ficou boa Badaninha não trincou ainda Quer bem cheia? Não, não precisa Não precisa encher bem, não Bora, senão tem médio Vai dar de engraxar, não? Eu vou falar com o raparinho Ver se tem engraxado Onde aí? Onde aí? Onde aí? Onde aí? Só rapaziada Chegando aqui no Um pedaço de São Lourenço Aqui da Serra São Lourenço da Serra Deu boa pegadinha Agora é duas e meia Botei Saí de lá Só parei no Pastor Brava Lá pra abastecer Depois não parei pra mais nada Meu Deus Se não me engano O Daniel tá aqui No pedaço de dormir É patada Vou parar pra acordar ele Tá esperando o Daniel Chegar pra entregar a nota Pra ele Manifesto Ele falou que ia tá aqui Vamos ver Tá lá Tá lá Tá lá Meu Deus Ai, ai, ai Vai por aqui Vamos lá Olha lá Você tá doida Eu acho é massa Olha Olha O Daniel todo carreteiro Veio Esse Que foda Começar a descarregar o carro Já aqui Vamos começar a descarregar Graças a Deus Mais Fechar o vídeo Não sei se não Olha Tampa toda de penas Esse aqui foi onde eu já vi uma vez aqui A CBN Descarreguei uma vez Onde eles pedem de dois pacotes por vez Rapidinho pra descargar Tudo é doido O carro vem pior Ele é bom Descarregar dois pacotes por vez Assim Aí Sempre tá bem Tenho muita coragem Já dois pacotão Dois palitos Descarrega Tu é doido Bora em busca do carregamento Né Que ninguém é bobo Fazer uma coletinha do complemento Ali não Até me esqueci o nome De onde eu quero E Vamos ver se vai chamar um complementinho depois Pra meter E vamos Vai pra casa Olha o avião E vamos Vamos Andar Andamento de imigrante ao palco Agora são 11 horas da manhã Estamos bem descansadinhos Só não tomei café Eu tenho que tomar café Vou deixar pra almoçar Vai doido Estou valorizado Vamos botar Ninguém é bobo Vamos correr atrás Do sonho Que Não posso não é Mas se o cara ficar em casa Que o cabuquinha sentado No São Paulo Acordando Meio dia O cara nunca vai conseguir Batalhar Não podemos se apegar No que os outros vão falar No que os outros vão criticar Porque crítica sempre vai ter Onde é crítica A gente pode fazer tudo 100% Mas sempre vai ter um ou outro pra criticar Sempre 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 Quando o cara fizer um mínimo de um errinho Nossa O povo vai cair matando em cima O cara não pode dar bala O cara tem que ligar a cabeça Não dá muita bala pro que o povo fala E se botar Porque olha Se o cara parar pra pensar E der bola pra tudo Que o cara Pra tudo que fala Pro cara O cara enlouquece O cara abandona tudo Se mata Se faz E tem gente boa nesse mundo Tem Mas tem gente negativa Que olha Você tá doido Tem quase mais gente negativa Do que gente positiva Mas deixa o povo falar Fala em bem Eu falo em mal Mas fala em tudo Ai 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 Que ninguém é bobo Vou largar o celularzinho aqui Pra que Tem que olhar o GPS Eu não sei onde é que eu vou carregar o comandante Então tchau Obrigado